Música Pessoal, hoje o programa Karina Andriotti vai contar pra vocês a história da empresa reviravolta, camisetas personalizadas. Eu estou aqui com a Mabel, que é a proprietária da empresa, e vai contar pra gente como ela começou e contar tudo que a empresa oferece pra gente, que são lindezas personalizadas que a gente adora, né Mabel, tudo bem? Tudo bem, e você, Karina? Também, tudo jóia. Conta pra gente então um pouquinho de como começou a empresa. Começou de um sonho antigo da minha mãe, né, ela queria que eu trabalhasse em casa pra ter mais tempo pra ficar com meu filho. Aí surgiu a ideia do nome, reviravolta, vou mudar tudo a minha vida, vamos dar uma reviravolta. Aí foi onde a gente começou com as camisetas. A gente faz o kit pra festas de aniversário, pai, mãe, tio, sobrinho, filho, e faz uma só, se você quiser. Ah, isso é legal, viu gente, ressaltar. Não precisa ser em quantidade, grande quantidade, ela faz personalizada uma, você quer só uma, só pra você, ela faz. Olha que bacana, isso é ótimo. Isso, eu faço com frase, você escolhe a frase que você quiser, o jeito que você quiser, nas costas, na frente, pra família inteira, pro cachorro. Faço chinelo também, personalizado, tem esse chinelo novo que tá todo mundo querendo, a casa de papel, tá uma novidade, né. Dá pra fazer a camiseta também com a casa de papel. Dá pra fazer o kit, a camiseta e o chinelo, do jeito que quiser. Agora vem a copa, né, então eu tenho os bores personalizados, que dá pra fazer pra menina, pro menino. Tem também a camiseta, que dá pra fazer o kit, namorado, namorada, é casado, dá pra fazer. E pros jogos, se você vai assistir o jogo, você coloca a camiseta pra assistir, pra torcer, posso fazer personalizada com o nome, com o número, atrás. Ai, que legal! Olha aí, gente! Você que quer, né, usar a camiseta na copa, personaliza a sua aqui com a reviravolta, é muito legal. E você faz também, tem a sacola também, né. Tem a sacolinha personalizada, que é um bom presente. Eu adoro a sacolinha, porque onde eu vou, eu levo ela. Dá um celular, um carregador, alguma coisa assim. E o chinelo dá pra fazer junto, é na onde forma um kit presente, entendeu? Tem tanto a sacolinha pra mãe, pra mulher, como pra criança, que são as mochilinhas que põem nas costas. E dá pra fazer o kit com o chinelo e a camiseta pra criança. Tipo um kit presente, a mochilinha, a camiseta e o chinelo. Entendeu? É uma coisa diferente e exclusiva, porque eu coloco o nome também da criança, né. Aí a pessoa escolhe o desenho, o personagem, qualquer personagem infantil que a pessoa gosta. Aí eu coloco na sacolinha, na camiseta e no chinelo. Tem o do infantil ao adulto, os chinelos. Ah, o chinelo dá pra fazer também pras crianças. Então se você quiser encomendar, pra colocar na sacolinha surpresa do aniversário. Dá pra personalizar praticamente toda a festa do aniversário, né. Desde a camiseta dos pais, tudo, né. Tudo. Completa a festa. Você escolhe o kit, você escolhe o personagem, o jeito que você quer, a gente faz. É exclusivo, é personalizado. Adoro, adoro. É muito bacana mesmo. Vocês que me acompanham pelo Facebook, puderam ver no meu aniversário. Eu fiz 40 anos, ela que fez as camisetas, né, dos 40 anos. Aí ela personalizou do jeito que eu pedi. Né? Isso, do jeitinho que ela quis. Então ela faz realmente do jeito que você quer. Às vezes você pensa, ah, mas eu queria assim. Assim não dá pra fazer. Dá. Dá, dá. Ela faz do jeito que você quiser. Isso que é o máximo. E também dá pra fazer casais, né, que eu vi que você tem uns kits love, né. Dá pra você fazer conjunto com o senhor, não precisa sair do dia dos namorados. Não. O dia que você quiser. Tem dos love, tem conexão perfeita, tem vários modelos. Você escolhe, eu faço pra você, sem problema. É legal pra mesmo aniversário de casamento, aniversário do namoro, noivado, né. Ou mesmo, não precisa de data hoje em dia, né. Precisa, você vai sair personalizado. Igual eu fui passear com meu marido, eu e ele de love. Coisa mais linda, né. A gente adora. E vocês vão conferir aí, né, as imagens dos produtos enquanto a gente tá falando aqui. Mas é muito legal isso, né, Mabel. É diferente. Eu procuro fazer, assim, com carinho, com dedicação. Procuro fazer o melhor. O que o cliente pedir, a gente faz. A gente vai até o cliente pra ele provar a camiseta. Eu entrego grátis, eu não cobro. Eu entrego aqui em Jaú. E assim, eu divido. Eu tenho o cartão de crédito também. Quem precisa, né, no caso passar o cartão de crédito, eu parcelo também. Não tem problema nenhum. E a gente tá aí. Quer novidade? Pode procurar a gente, entendeu? É sem, assim, é... Pra bebê também, você dá pra fazer aqueles bores do mês, né? Um mês, aí você põe o nome do neném. Dá pra fazer dois, três, quatro, tudo, né? Tudo. O que você quiser, a gente faz. O personagem, o que você quiser. Coloca o nominho da criança, o mês. E aí você escolhe o que você quiser. As cores, o que você quiser. Eu trabalho com bores com cores também. Tem cores variadas. E camisetas variadas com cores. Não só a branca, como colorida. Qualquer cor que você quiser, a gente faz. É, essa sua pink aí tá linda, né, gente? Então, grata a Deus por tudo, né? Pela minha reviravolta. Gratidão tá linda mesmo a camiseta, a cor dela. E aí você tem camisetas, tem t-shirt. Tenho. Tenho as baby look. E camiseta normal, masculina, pra homem, né? Pra criança. O que você quiser, a gente faz, né? Tá dentro, assim, da personalização. O que você quiser, a gente faz. Então, você aí que quer ter uma camiseta diferente, agora também tá super na moda. As t-shirts aí com frases, né? Ou mesmo uma palavra. Foto, né? É, com foto, né? Faço com foto da família, foto de pai, de mãe, de sobrinho, de cachorro, de gato, de passarinho. Então, a gente tá fazendo. Faz a sacolinha também igual. É só escolher. O artista também que gosta. Eu já fiz do Bon Jovi, entendeu? Já fiz o chinelo, a camiseta. Entendeu? Então, várias opções. A pessoa escolhe. Eu faço uma, duas, quanto você quiser. O kit é, a partir de quatro, a gente já consegue fazer um valor mais razoável, entendeu? Porque o kit família geralmente envolve a família inteira, né? Então, aí a gente já melhora o preço. Mas, assim, vai de conversar também, né? Claro. Vai de a gente conversar. Muito bacana. Adorei. Então, você aí que quer personalizar, que tem criatividade, fale aqui com a Mabel e peça seu kit. Mabel, quer deixar um recadinho pro pessoal? Ah, tô à disposição. Mesmo pra um orçamento, pra tirar dúvida, pra qualquer coisa, pode procurar. Tem o meu WhatsApp, tem o Face, tem a página da Reviravolta. É só me chamar que eu tô pronta a atender. É isso aí. Chama ela. O telefone tá aqui na telinha, né? Dá uma liga pra ela ou chama no WhatsApp, que ela tira todas as suas dúvidas e faça aí a sua encomenda. Mabel, obrigada. Obrigada pela parceria. Adoro. Eu também adoro. E vamos lá, né? Isso, com certeza. Eu agradeço muito pela parceria e tamo junto. Qualquer coisa, tamo aí, tá? Sim. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.